A cabotagem no mundo Controvérsias e dificuldades de regulamentação do modal não são invenções e tampouco privilégio do Brasil. É bastante trivial nos artigos relacionados ao transporte de cabotagem no Brasil a constatação de que, num país com dimensões continentais, com uma faixa litorânea de quase 7.500 quilômetros e onde cerca de 80% da população vive a menos de 200 quilômetros da costa. Esse tipo de transporte deveria ocupar um papel muito mais importante em nossa matriz de transporte. Além do custo mais baixo, o modal também é mais seguro, ecologicamente mais correto e menos sujeito à varia do que seu principal concorrente, o caminhão. Ainda assim, de acordo com dados da ANTAC, a cabotagem brasileira sustentou de forma consistente ao longo da última década uma taxa de crescimento superior a dois dígitos e, atualmente, para cada quatro containers movimentados nos portos brasileiros, uma de cabotagem o que significa cerca de 2,3 milhões de teus movimentados em 2015. Parte dessa constatação de que a cabotagem no Brasil ainda está longe de ter atingido todo o potencial desse modal deriva de comparações feitas com outros países de extensão igualmente continental. Notadamente, Estados Unidos e China. Nesses países, é notadamente sabido que se movimentam volumes muito superiores aos brasileiros, muito embora seja um desafio bastante grande encontrar dados públicos consistentes e precisos referentes ao volume movimentado pela cabotagem em 2015 nesses países. As principais semelhanças entre a cabotagem no Brasil e nos demais países do mundo incluem o fato de, invariavelmente, ser um setor altamente regulamentado e protegido. Algo que acontece sob o argumento de proteger a indústria naval doméstica da concorrência estrangeira, preservar os ativos de transporte marítimo nas mãos locais para fins de segurança nacional e maximização da segurança em águas territoriais. Nos Estados Unidos, a chamada de Ones Act é uma lei federal de 1920 que regulamenta o transporte marítimo no país e tem por objetivo a promoção e manutenção da marinha mercante americana. Em sua sessão 27 a lei trata da cabotagem e exige que todas as mercadorias transportadas pela água entre os portos do Zewa sejam em navios com bandeira do Zewa, construído no Zewa. De propriedade de cidadãos norte-americanos, e tripulados por cidadãos americanos ou residentes permanentes do Zewa. Contudo, já existe um forte lobby no Congresso para que se flexibilize a legislação, sob a alegação de que essa rigidez da lei encarece o custo de transporte. Além de reduzir o volume de carga e de escalas, de modo geral, em favor da manutenção da lei está o Partido Democrata, apoiado pelas centrais sindicais, e do outro o Partido Republicano. Na China, a legislação também é bastante restritiva, porém, recentemente, o governo adotou algumas medidas liberalizantes, visando o incremento dos transbordos dentro do território do país. No último dia 20 de abril, o Conselho de Estado da China liberou alguns terminais portuários a receber návios de bandeira estrangeira na movimentação de cargas domésticas. Uma das grandes expectativas dessa medida é a de que o porto de Hong Kong é atualmente fora do alcance da regulamentação por se tratar de uma região administrativa especial. Perca boa parte de sua movimentação portuária para os demais portos chineses, especialmente para a Xangai. Já na Índia, a cabotagem é igualmente protegida por uma lei, esta de 1958, segundo a qual, a semelhança do que ocorre aqui no Brasil. Somente é possível autorizar o transporte em navios estrangeiros na ausência de tonelagem local disponível o chamado Aever. As recentes reformas econômicas liberalizantes da Índia têm aumentado de forma e significativa a demanda por transporte, a qual acaba sendo basicamente atendida por estradas e ferrovias. Cabendo ao mudar o marítimo uma fatia de apenas 8% a 9%, para continuar acompanhando o crescimento da demanda por transporte, o diretor-geral de navegação do país fez a seguinte recomendação num documento preliminar de reforma da legislação marítima. Uma abordagem diferenciada em relação à carga de transbordo exigirá sua abertura para bandeiras estrangeiras, a fim de aumentar a containerização e respectiva infraestrutura. A Malásia, por sua vez, relaxou sua legislação de cabotagem já em 2009, e o resultado imediato foi um aumento no tráfego de containés em torno de 50%. Graças a isso, hoje, o Porto Malaio de Tanjung Pelepas é visto como uma ameaça ao vizinho porto de Singapura, e um forte gerador de receitas para o governo local. Interessante notar é que se trata de um porto novo, inaugurado em 2000, e que, em 2015, atingiu a impressionante marca de 9.1 milhões de teus o mesmo volume movimentado na soma de todos os portos brasileiros em 2015. Já o Código do Transporte Marítimo Mercante da Federação Russa igualmente determina que a navegação entre portos no país esteja restrita a navios nacionais, porém atendendo a certos requisitos. Tanto o governo quanto a Federação Russa autorizam o transporte de cabotagem em navio de estrangeiro. Na contramão de medidas ou discussões sobre a liberalização da cabotagem está a Indonésia, onde o transporte entre portos era relativamente livre no passado. Mas passou a ser regulamentado e protegido a partir de 2005. Após um giro pelo mundo, fica claro que a regulamentação e proteção do mercado de cabotagem não é uma invenção e tampouco um privilégio do Brasil. Assim como as discussões entre grupos contrários e a favor das leis que restringem a cabotagem a transportadores nacionais. De qualquer maneira, por se tratar de um setor bastante carente de informações, seria muito interessante se os demais países passassem a publicar de forma regular e transparente seus dados de cabotagem, até como uma maneira de fomentar sua utilização. Para que possamos melhorar a certividade das nossas análises e benchmarks. Marx Tchau.